Esperando a volta, volta que é reitunda Volta que é senhora, poderosa, magistral Faz mudar os ventos, traz os novos tempos Dona dos anseios, a saudade faz voar Dona dos meus sonhos, faz o mano quente Semeia a semente, sempre surpreendente Pumando nos ares Do cavalo baio, no brazo bavaio Dona dos anseios, a saudade faz voar Do cavalo baio, domu, sou油 adrenal, nada quefa, dira Dona dos meus sonhos Faz do ouro quente Semeia sermente Sempre surpreende Voando nos ares Num cavalo pai Num braço um balaio Num dia de maio Num dan neeno de maio Num boi Num boi Num bat Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto